O meu grande orgulho nessa vida é ensinar os meus netos a sorrir. Eu mesmo levei quase 40 anos para aprender. Na minha vida, eu sempre fui um homem muito sério, fechado, carrancudo. Não sorria nem para os meus próprios filhos. Isso nos distanciou. Não era rabugesse, era vergonha. Aqui por dentro eu queria sorrir. Antigamente, o dentista não era prioridade. E não se tinha também o acesso que a gente tem hoje. No começo, se o meu dentista viesse para mim e me dissesse olha, você vai ser um avô, para cima, brincalhão, eu não ia acreditar não. Mas ele ia acertar, porque aquele cara ranziza foi embora. Não importa se você tem 40, 50, 60 anos de idade. Nunca é tarde para você cuidar do seu sorriso. Ele é mais importante do que você pensa.